Fala galera, eu vou finário voltando com mais vídeos e comentado com vocês Acompanha essa largadinha aí antes da gente continuar aqui com ela Largamos na oitava posição Ganhamos várias posições aí no caracol E pulamos de oitavo para quinto E a gente erra o ponto de frenagem, vai lá fora E perde uma posição Mas beleza, tendo em vista que largamos na oitava posição Ganhamos algumas posições aí, é o grid, carro bem pesado com muito combustível E China com chuva Eu já havia postado aqui, acho que o último vídeo de Fórmula 1 2019 que eu postei aqui Foi no GP da China pela BRL E agora mais uma vez na China Dessa vez na LAS, na Liga Ayrton Senna Então como vocês viram aí Larguei mal até nessa etapa Mas ali no caracol deu para ganhar algumas posições ali por dentro Teve um carro que rodou, a gente conseguiu passar por dentro do caracol E passar por esse carro que rodou Ficamos em quinto, depois posteriormente Logo em seguida em sexto Mas foi excelente E o que rolou praticamente nessa corrida foi isso aí A corrida praticamente inteira Comigo na sexta posição Vai chegar ali o ponto que eu vou ficar ali atrás do Mário Júnior A gente vai ficar naquela ali Eu aproximo, depois ele distancia Eu dou umas erradas, ele distancia, depois eu aproximo Mas eu não consigo fazer a ultrapassagem dele em nenhum momento da corrida E mantém-se assim até o final da corrida Beleza? Então não teve nada de muito espetacular nessa corrida E foi assim que ela se manteve até o final A gente encostou, mas não passou E a galera era se estranhando Aí eu segurei a cabeça Acabou sobrando para mim aí Essa briga dos dois Aí eu acabei encostando a minha asa dianteira ali, esquerda No pneu do meu lá E perdi um pedaço Aí também já me prejudicou um pouquinho Na hora de fazer as curvas Ainda mais chovendo, que escorrega igual um quiabo Desliza muito na chuva O carro fica patinando legal Então isso aí também já me atrapalhou bastante Mas quando a gente para, a gente conserta o bico Troca o pneu E mantém o carro intacto até o fim da corrida Talvez se eu tivesse quebrado Esse bico aí Nesse ponto aí Talvez eu tivesse conseguido pegar alguma posição ali na frente Mais com o bico quebrado Fica tudo mais complicado Ainda mais debaixo dessa chuva aí Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte Vamos dar uma adiantada aí Até o primeiro pit stop Para a gente ver que posição a gente sai E depois a gente vai lá para o finalzinho da corrida Para a gente não deixar o vídeo muito grande Uma vez que não houveram disputas Sem nada disso É muito interessante para a gente ver Beleza? Então Aí vocês vão ver o momento aí Que eu fico na quinta posição Porque O gular vai em boxe Fazer troca de pneu Provavelmente foi trocar o bico também Então a gente assume A quinta posição Aí vocês vão ver o momento aí Que eu consigo encostar bem no Mario Junior Ele dá uma errada Ele escapa lá fora Mas aí ele ainda volta na minha frente Eu tirei um pouquinho o pé Uma vez que com chuva A gente tem que ter Mais cuidado que o normal E aí segue A corrida Dessa maneira aí Aí vocês vão ver Eu fazendo a parada Primeira e única parada da corrida O Hugo bem colado aí atrás Tentando até fazer a ultrapassagem Na entrada dos boxe Mas Dei uma segurada nele ali E aí a gente troca Pneu O Hugo sai da minha frente Porque eu troco o bico do carro Porque tava quebrado Tinha que trocar E aí a gente troca tudo E vai até o final da corrida Na sexta posição Sai, sai agora A gente sai aí na sétima posição Essa foi a última parada Não temos mais paradas programadas Na frente do Paganini E atrás do Hugo Aí vocês vão ver o exato momento Que aconteceu O virtual safety car Eu tive que Quase que parar o carro Pra obedecer ali A redução de De velocidade Do virtual safety car Esse virtual safety car Foi péssimo Péssimo pra caramba Tirou O ritmo ali Da corrida Quase atrapalhou tudo Aí vocês tão vendo Eu tentando chegar no Hugo Que tava bem difícil Chegar Eu também tava com Cagaço danado Por causa da chuva Então tava com medo De acelerar Perder o carro Enfim Tô tentando encostar no Hugo Na frente do Hugo Tá o Mário Júnior Então aí a gente fica Eu tentando chegar nele E ele tentando chegar No Mário Júnior Ele consegue chegar no Mário Júnior E ultrapassar O Mário Júnior E aí o Mário Júnior Fica na minha frente Mas eu não consigo fazer A ultrapassagem Com chuva Eu fico um cagão Só Mais do que o normal Já sou O chuva então Dobra O nível de cagada Então eu fico com maior medo De o carro distracionar Eu perder o carro E o circuito da China Não é nem um circuito ruim Que eu não gosto Eu até gosto Mas como eu já falei anteriormente Correr debaixo de chuva Muda muito o panorama da corrida Então assim A corrida fica muito imprevisível Debaixo de chuva Então você não sabe O que pode acontecer Durante O desenrolar da corrida Porque muda muito A tocada de todo mundo Tem que mudar Então enfim Muda bem o panorama de correr Na hora que você está correndo Na chuva E aí vocês estão vendo O Hugo aí Que ultrapassou o Mário Júnior Deixando o Mário Júnior agora na minha frente O Hugo consegue fazer a ultrapassagem E aí a gente fica tentando ainda Fazer alguma coisa Mas como eu falei para vocês A gente não tem muito Êxito Ao tentar ultrapassar o Mário Júnior Então fica dessa forma aí mesmo A chuva forte vai continuar com o Pelo A gente não tem t Giovanni Júnior Amém. Amém. Restam duas voltas de combustível. O carro de trás está chegando perto de você aproximadamente a dois segundos por volta. Amém. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma